E ele, cadê? Fala galera das Fox, se inscreve no mais vídeos, eu tô aqui com um especial de 30 inscritos Ei, olha só, olha pro chat Meu Deus E a gente vai enfrentar o cutilho pra mostrar pra vocês aqui no Ferraria Esse vai ser o especial, tá cara? Essa vai ser a batalha épica do... Anny Ah! Vai cara, você também tem sardo? Errou! Ai! Chega a bomba! Ele tá um... Ele tá com pouca vida Ai, já era Ele ficou blindão Mano, olha só essa parte de olho Ai, ele tem um plano de vida Ele tá com vida cheia Ai, ai Não, sai Eu tô sem medir Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não, sai Sai do olho do cutilho Ai Matamos Matamos Tá gente, esse vídeo vai ficando friquíssimo Se vocês tenham gostado O que foi A derrota de Lepos Eu tô falando Lepos Tá, tchau A derrota de Lepos A derrota de Lepos